Salve, salve galera, gravando mais um vídeo aqui pra vocês, agora eu tô jogando com o meu primo, o cara joga demais, estamos treinando, jogando junto E hoje nós estamos jogando, pensei, não, vou gravar um vídeo aí e avisar pra vocês que vai ter uma nova edição da Copa FTS galera, Modo Squad Vai ser agora dia 11 de abril, então quem quiser participar só acompanha o vídeo aí que eu vou explicar como faz a inscrição galera Queria lembrar pra vocês também que eu tô fazendo live agora no meu canal aqui quase todo dia Nas minhas lives tem bastante sala personalizada galera, fazendo umas salas premiadas pra galera, quem quiser ganhar uns diamantezinhos Então, só tô participando das lives hein, quase todos os dias eu tô fazendo, difícil, às vezes eu faço de dia, às vezes faço à noite Tô sempre fazendo live, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, se puder também deixar um likezão aí eu agradeço galera Caiu uma partida aí, já chamo dois carinhas, já matemos já Temos aquela luteadinha básica, as partidinhas estão ficando cada vez mais fáceis de jogar né tropa Então galera, essa nova edição da Copa FTS vai ser enorme tropa Agora dia 14 vai ter uma edição E dia 11 de abril, essa nova edição vai ser gigantesca, vai ser 900 jogador, o prêmio também aumentou galera Em vez de 60 reais, o próximo vai ser 100 reais de premiação E as inscrições também vão ser totalmente grátis galera Queria também avisar pra vocês galera, que eu só faço campeonato com inscrição grátis Então, se alguém quiser cobrar alguma coisa galera, eu não faço campeonato pago, tudo inscrição grátis E é só eu que faço inscrição galera, então, pra participar da Copa FTS Quem quiser participar, é só se inscrever nos canais que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo galera Aí você se inscreve lá, tira o print, manda o print pra mim no meu whatsapp Se não tiver meu whatsapp galera, eu vou deixar no primeiro comentário fixado meu instagram galera É só chamar lá, que daí eu passo meu contato pra vocês, tá fazendo inscrição galera Pedir pra vocês também prestar atenção, que eu vou falar as regras aqui do campeonato Pra vocês passarem o vídeo direito pra todos os membros de vocês, do squad de vocês E pedir pra eles assistirem galera E aí, pra vocês que estão se inscrevendo, é só vocês se inscrever nos canais que eu vou deixar na descrição Tirar o print Todos do squad tem que se inscrever no caso daí né Os reserva também, se tiver reserva, quer dizer, botar reserva opcional Mas todos tem que se inscrever, tirar o print dos canais e mandar pro organizador daí tropa As regras vão ser simples galera, vai valer todas as armas, vai valer atropelar de carro Qualquer personagem que o Zé pode usar Só não vale fazer bug de gel, bug de render, usar hack, essas coisas e trapace Qualquer um que trapacear galera, a sala vai ser cancelada e vai ser feita outro dia Só vai ser retirado o squad que trapaceou né galera E pra acusar alguém, vocês veem alguém usando hack, fazendo algum bug Vocês gravam a partida ou tiram um print que dá pra ver bem o que a pessoa fez E manda daí, que daí a gente anula a sala Caso contrário, não adianta reclamar né tropa Mas por enquanto, todo mundo que tá jogando galera, tá participando direitinho galera Por enquanto, já fiz mais de 10 de edição de campeonato Não teve nenhuma reclamação ainda Galera tá, tá nota 10 hein, todo mundo jogando direitinho tropa Tabela de pontuação galera, isso aí vai ser passado depois num grupo de regras que eu vou fazer lá do campeonato Aí vai ser explicado desse jeitinho Vai ser contado os pontos, vai ser Provavelmente vai ser duas quedas também tropa E aí de repente se lotar o campeonato rápido eu até antecipo, senão vai ficar pro dia 11 galera O campo passado eu até antecipei Vamos ver esse próximo agora Mas provavelmente vai encher rápido Eu até antecipo Galera, no último campeonato ficou mais de 30 times de fora que não sobrou vaga tropa Então quem quiser tá se inscrevendo galera Corre lá e faz inscrição rápido Porque senão vai lotar rápido né Queria também pedir pra galera Quando eu botar vocês num grupo de ID e senha Não sai do grupo de ID e senha Porque se saiu depois Aí é complicado Tem gente que sai Depois eu tenho que tá botando Ela sai de novo Eu tenho que tá botando Grupo de ID e senha lá A única coisa que eu vou mandar no grupo de ID e senha É a lista com o nome de jogador e o slot O resto eu não mando Então entrou, não sai Eu queria pedir pra todo mundo colaborar né Então espero que todo mundo tenha entendido galera Pra se inscrever no campeonato é simples É só se inscrever no canal que tá na descrição Pedir pra todos os dois quadros se inscrever E mandar os prints se puder Todos de uma vez galera Porque tem gente que mandou um print de um cara hoje Outro amanhã, outro depois E eu não tenho como ficar com muitas conversas Então se tu me mandar um hoje Semana que vem eu já vou ter apagado Não adianta, vai ter que mandar de novo Então pede pra todo mundo se inscrever E manda de uma só vez pra me fazer a inscrição rapidinho galera Ser simples, ajuda a facilitar aí Porque é muita gente né De cada 100 pessoas que vem falar comigo Uma, duas se inscreve Daí não tem como manter as conversas salvas né Então eu vou sempre apagando Queria pedir a compreensão de todo mundo né Porque afinal eu vou fazer agora um campeonato Pra 900 pessoas jogar galera Então Quem quiser se inscrever A inscrição é grátis galera E Queria pedir pra todo mundo deixar o like Tem que é muito importante A coisa mais importante é vocês deixarem o like hein Aliás Olha o trabalho Não Olha o capa Essa SVD que eu dei agora Olha só o cara paradão lá Toma safado VD aí tá Massando hein galera Queria lembrar mais uma vez galera Quem quiser tá participando dos rezooms Que eu faço aí Eu faço umas salinhas premiadas pra galera Só Colar aí na minha live aí Que De vez em quando Quando eu tiver fazendo live galera Eu faço quase todo dia Às vezes começo a uma da tarde Às vezes faço a noite Então Só participar da live aí Que eu tô fazendo direto galera Queria lembrar mais uma vez Tropa Que todos os Que vão jogar No squad Tem que se inscrever galera Tem que ter pelo menos Quatro jogadores Pra se inscrever na Copa do FTS galera Se tiver só três não adianta Tropa Então Quem quiser se inscrever Tem que se inscrever os quatro E quem não quiser se inscrever Galera Nem me chama lá Porque tem muita gente Que me chama Só pra encher o meu saco Lá incomodar Lá Falar besteira Tropa Eu ia pedir a todo mundo Me poupem né Se não quiser se inscrever Não escreve A inscrição é grátis O prêmio é pequeno É Vai ser cem reais É pouco Mas Pelo menos Vai poder estar participando Nas partidinhas legais Vai poder treinar com o time E tem muita gente boa Que vai jogar essa Copa hein galera Então Quem quiser participar Num Joguinho legal Não vai pagar nada Só tem que se inscrever Nos canalzinhos lá Ajuda a divulgar A galera Que vai jogar Nem é muito pelo prêmio né galera É mais pra se divertir né Porque Vai ser várias Vai ser duas quedas Quem for passando aí Vai jogar bastante Mas É um Joguinho mais pra te Ser um pouco reconhecido né Porque vai ter bastante gente assistindo né Então Se tu quiser mostrar habilidade Queria agradecer também Todo mundo que tá ajudando aí A Patrocinar o campeonato galera Vou deixar o Canal de todo mundo na descrição Como eu já falei Pra Participar do campo Vai ter que se inscrever neles né Queria que todo mundo Passasse lá Deixasse um like Deixasse comentário E eu queria perguntar também pra vocês aí O que vocês estão achando do campeonato aí Se vocês já jogaram alguma edição aí Que já jogou Comenta aí Quero saber se Alguém que ganhou o campeonato Vai jogar de novo aí Comenta aí também Queria que vocês comentassem também O próximo modo de campeonato Que vocês queiram Que eu vá estar trazendo Aí Se vocês O mais votado eu vou trazer Galera Se vocês quiserem que eu traga Outro modo squad Outro solo Só comenta aí Deixa bastante comentário aí Que O mais comentado Eu vou estar trazendo Galera Então galera Para estar participando Não esquece de deixar o likezão Deixar aquele comentário aí E para se inscrever E para se inscrever Todos do squad Tem que se inscrever Nos canal Que eu vou deixar na descrição Tirar o printzinho E mandar para mim Se não tiver meu contato Do whatsapp Deixar no primeiro comentário fixado O meu instagram Galera Então é só chamar lá Entra em contato comigo E aí vai estar podendo participar Num campzinho Da hora galera Campzinho aí Os camp aqui da Da FTS Galera Está cada vez crescendo mais Galera Então E o legal é que Todo mundo pode participar Qualquer um pode jogar Eu já fiz camp solo Du Agora estou fazendo um squad E essa próxima edição Do dia 11 de abril Vai ser squad também galera Essa Vai ser um camp muito enorme Vai ser vários dias de campeonato Galera Então Não fica de fora Queria pedir desculpa Para vocês também Que a minha voz está horrível Estou meio Um pouco ruim da garganta galera Desculpa aí Minha voz está Grossa embaçada E falhando Mas isso não é fácil A vida né galera A gente tem que Seguir em frente Do jeito que dá Tropa E aquele de vocês aí Que Que quiser estar jogando Uma partidinha comigo Que nem meu primo Tá aí Comenta aí Nos comentários aí Que eu vou Comenta o ID aí De vocês Que eu vou estar Escolhendo alguém Para estar gravando O próximo vídeo comigo Tropa Então Comenta aí Teu nome Se tu quer jogar comigo Ou não Comenta o ID de vocês aí Que daí O que tiver mais like Eu vou estar chamando Para jogar aí Gravar uma partidinha comigo E vou estar postando Que nem eu estou Jogando com o meu primo No caso Com o meu primo Agora está sem Sem o áudio dele Porque Eu estava gravando Um gravador de celular Daí que eu notei Que passar um baita Do recado Sobre o campeonato E eu tiro a voz Porque Na hora Aqui em casa Tava um Mó barulhão Quem vê as minhas lives Já viu O tamanho do barulho Que tem aqui em casa Sempre tem muito barulho As partidinhas aí Estava massa Estava gostosinha De jogar Ultimamente Eu não tenho encontrado Mais hacks Nas partidas Está muito bom De jogar Galera Nós achamos Uns carinhas Trocando aqui Na guarita Quando nós Cheguemos Para a matéria Os caras já tinham morrido Não Os caras morrem Muito fácil Fiquei parado Ali Olhei Cadê Nenhum sinalzinho Pensei Não Vou botar um gel Peguei aquela granadinha Quando pensei Não Vou fazer uma granada Mostra aqui Os caras nem vão acreditar Do que morreram Taquei uma O meu primo também Acho que Jogou uma também Junto Pof Nada Nem sinal O primo falou Espera aí Que eu vou acabar Com esses caras Espera aí Que eu vou atrás Chegamos ali Os caras estavam mortos Tinha um monte de gente Trocando por aí Por que de diante Que deu boa Pra avisar vocês também Que eu tô contratando Algumas lines Galera Quem tiver uma line boa E querer entrar na minha guilda É só Chamar e fazer um teste Tô contratando Alguns times Por enquanto Tem algumas Guildas já na Fanatics As guildas Tem algumas lines Mas ainda tem Algum espaço na minha guilda Lógico Mais um Dois times Ainda posso contratar O que quiser Galera Atrapo uma guilda Pequeno Mas Todo mundo Que joga lá É humilde Galera Os guris Os moleques São top demais Então Se quiser Tá participando Da minha guilda Então Espero que todo mundo Tenha entendido As regras do campeonato São simples Vai valer Usar Qualquer tipo de arma Que quiser Vai valer Duas barras De vector Vale tudo Usar CR7 Só não vale Fazer aqueles Bugs Do anelador Bug de gel De render Usar hacks Essas coisas E outra galera Esse campeonato Também é Full mobile Não vale emulador Todo mundo que vai jogar É mobile Isso aí que é legal também Então não tem muita desvantagem De um time pro outro Quem treinou bastante Vai fazer bonito Quem não treinou Vai sair naquelas clipadas Que nem Os caras morreram pro drop O que mais acontece É isso Galera morrendo pro drop Tem umas partidas Que é muito engraçadas É não tá fácil Comenta aí também Galera Se vocês assistiram O vídeo até aqui Comenta aí Quantas que eu fiz Vamos ver se A galera tá assistindo O vídeo Pra saber direitinho O campeonato Como é que vai funcionar E quem Participou das minhas lives Comenta aí Pra eu saber também Se a galera Que participou das lives Tá assistindo os vídeos Comenta o que vocês acham Das minhas lives E quem quiser dar uma sugestão Pro próximo campeonato Galera Fique à vontade Comentem nos comentários Porque eu tô sempre Lendo os comentários Quando eu tenho tempo Tô lendo os comentários Da galera Esse campo ia fazer Duotropa Mas aí tinha muita gente Pedindo camp squad Bastante squad Ficou de fora Do camp passado Uma galera Querendo jogar Se não Vou fazer um novo Camp squad Pessoal quiser participar Partiu Pegar mestre Antigamente Antigamente era Legal pegar mestre Agora tá tão fácil Que ninguém mais quer Né galera A arena estragou o jogo Desde a época Que ela botou Aquele dobro ponto Antigamente Ninguém pegava mestre Ela lançou O dobro ponto Depois disso Mestre perdeu o valor Galera Quem conseguiu pegar A camiseta de mestre Antes do dobro ponto Aí Tem camiseta de mestre Que foi suada Agora Tá vendo A safe aí Tamanho A safe 6 vivo O cara me deu O peitão Aí Meu primo Ficou um pouquinho Pra trás Ali Já deu ruim Pra ele Pensei Não Esse cara vai ver Tacou um gelinho Ali Já botei um gelo Ali Já taquei Umas granadinhas Ali Já meteu o pé Aí eu pensei Não Vou subir numa casa Aqui Pegar um corvo O primo Já começou a levar A bala nas costas Já fizeram Um sanduíche Pro primo lá Consegui passar ainda Tentei ajudar Ele lá Mas aí não tinha Ele tava se defendendo Do um O outro Pegou ele por trás Quando ele tava Quase chegando Na safe Aqui ó O cara O cara tá escondidinho Atrás do muro Lá safado Mas depois Eu acertei as contas Com ele Eu acertei as contas Só eu E mais Aquele cara ali E outra Do um Partidinha Foi topzera Não entendi Não entendi como Aquele cara lá Que tava Tretando com Meu primo Saiu de lá Tava lá No cantinho No drop Desapareceu De lá Pode ver que é Meio ninja Pegou Eu fiquei só Só segurando a partida Segurar aquele Boiazinho Pensei Não Agora tem que dar Boia Só eu E mais Mais cinco Vivo Olhei o cara Tinha sumido Já apareceu Outros lá Trocando Fiquei só Esperando Pra ver Se eu papava Alguma aqui Ou mais Já tinha levado Quatro Já dava Pra ganhar Uns pontinhos Legal Veio um cara Lá Errei Tirou A fuzel Neles Eu pensei Não Já tô muito Tempo aqui Vou pular Aqui Eu olhei Ele no Mimapo Ali procurando Cadê aquele Cara safado Que tava aqui Olhei no Mimapo Ele atirando Lá nos Caras Pensei Não Agora tu vai Ver Escutei os Passos Dele Caco De pedrada Caco De pedrada Esse aí Voltou Pro lobby Xingando Galera Aí peguei Já Eu já tava Que dava Até pra fazer Um x1 Dos crê Nove Já E aí Tinha só Mais eu E outro Ali Pensei Não É agora Que eu vou Ter que ganhar Esse carinha Vou ter que Matar Ele Já errei Um monte De tiro Nele Caraca Se quiser Se quiser Bugar a Mira Já era Olhei Não tinha Uma granadinha Pra jogar Nele Pensei Não Tão gelzinho Aqui Vamos ver Se esse cara Vai dar mole Pra mim Eu pensei Não Ele vai tomar Um gás E vai vir Ele não Quis esperar O gás Tava bem De loot Também Fiquei Só no cantinho Só no cantinho Estre Mas é Isso aí Galera Quem gostou Do vídeo Deixa o like Quem quiser Participar Do campeonato Está todo mundo Convidado E já sabe Quem quiser Participar Das lives Só Ativar Um sininho De notificação Estou fazendo Live Quase todo dia Isso aí Um abraço A todos Tchau 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 Tchau